Bom dia, fazeiro. Estou chegando aqui no aeroporto de Congonhas. De novo, vamos para Rio de Janeiro. Desta vez eu estou indo solo. Carreira solo hoje, hoje vou realizar o sonho de criança. Bom, vamos entrar agora no avião. Para quem não sabe, eu tenho desconforto com o avião. Não é medo, é desconforto, é bem diferente. Cheguei aqui no aeroporto de Rio de Janeiro e os argentinos estão aqui com o de Morano, que me enganaram os flamenguistas ontem. Os flamenguistas estão bem felizes de que os argentinos estão cantando aqui no meio do aeroporto deles. Quem ainda sabe, o time independente foi campeão da Sul-Americana. Vou deixar os argentinos comemorar, que eles merecem ser campeões. Agora vou para o meu destino. Vou para o estágio de Engenhão, estágio Newton Santos, estágio Newton. Vou lá que hoje eu vou de novo representar com a bola nos pés. Estágio de Engenhão, estágio do Botafogo, onde foi o estádio Olímpico. Vou pisar ali dentro onde o Zayn Bolt correu, onde o Zayn Bolt conseguiu medalhas de ouro, onde o Botafogo joga. Então assim, é muito emocionado. Eu vou furiar assim para vocês conseguirem olhar o estádio. Eu estou muito emocionado. Vou participar de uma partida de futebol aqui. E assim, estou batendo umas metinhas de sonho de criança, viu? Sonho de criança é jogar num estádio profissional mesmo, de algum time de futebol. Já consegui um aqui, check. Jogar no Ibirapuera lotado, check. E no All Star Gaming, check. Acho que eu vou começar a criar umas metinhas aí mais ousadas, hein? Sabe? Não dá certo. Mas é isso. Muito louco, muito louco. Vai rolar daqui a pouquinho aqui. Então vou chegar, vou trombar os moleques. Vai ter uma galera do YouTube aqui também. Olha que louco o busão do Botafogo aqui. E mano, eu vou mostrar para vocês os caras do Gol Contra e do Canal de Sola. Quero agradecer a eles pelo convite. Eles fizeram um negócio muito foda. Então já deixa aqui embaixo o like. Já se inscreve porque esse vídeo vai ser da hora. Eu vou passar o é-boção da hora aqui diferente hoje. E se inscreve também no canal do Gol Contra e do Canal de Sola. Os caras são firmes e representaram nisso aqui. Vou mostrar para vocês que não conhecem aqui o estádio de Newton Santos. Aqui tem uma lojinha do Botafogo. Se você quiser comprar umas paranesias do Botafogo. Falei que o Zen Bolt estava aqui. O Zen Bolt está aqui e ele está presente de verdade. Olha que louco. Tem a imagina do Zen Bolt. Tem uma camiseta. E moleque, o autógrafo do Bolt, moleque, está aqui. Será que foi com esse aqui que ele correu nas Olimpíadas? Se foi, deve ser. Daqui a pouco eu vou mostrar os vestiários, mas eu vou agora para o grande tchan do negócio. Se liga. Eu vou mostrar agora como se fosse um atleta mesmo. Aqui, olha. Vem comigo. Vem comigo, caralho. Olha. Olha a sensação. Se liga. A sensação do negócio. Caralho, moleque. Que louco. Sério. É de arrepiar, velho. É de arrepiar isso aqui. Para quem ama esporte está ligado com o que eu estou falando. Se não eu ficaria de arrepiar. Eu não conhecia o estádio. O estádio é muito foda, por sinal. Olha que louco. E daqui a pouquinho eu vou dar uma pisadinha no gramado para mostrar que bagulho foda. Vou mostrar aos poucos que bagulhinho foda. Olha só esse aqui, papai. Olha só quem está pisando aqui. Ai, caralho. Vem com o pai, moleque. Quem parou ele é louco. Mano, sério. Animal, animal. Dá uma olhadinha, se não está tudo bem preparado. Os caras deixaram tudo no esqueminha aqui. Hoje é dia de atleta, né? Hoje é dia de sentir jogador. Hoje é dia de jogador total. Dentro do vestiário dos caras. Olha quem está aqui. Olha esse grande atleta. Cabecei adornado. Está bem? Estou ótimo. Eu vi que você teve uma contusão na nossa partilha. Estou contundido, mas olha aí. Banheira de gelo ali. Banheira de gelo. Três meses nela. Três meses ali e está pronto. Estou pronto. Pô, muito foda. Estou assim e pronto. Olha o talento desses caras. Aqui é muito bola, não está bola no pé. É muita amarra. Olha a amarra do cara. Não, não, não. Estão dividindo. Caralho, pega essa amarra. Esse aqui está emocionado. Foca na emoção agora. Irmão, sou um botafoguete doente. Estou a camisa 13 do louco abril. Olha só. E deram aqui mais ainda. A gente me deram aqui. Faixa de capita, meu irmão. Eu sou caixa. E vai meter uma caixa hoje. Pode, mas você vai me dar um gol, tá? Vou dar um passezinho para você que dá caixa. Assistência é gol. Eu queria parabenizar e agradecer o convite. Valeu, estamos juntos, irmão. A gente está aqui por causa desse cara aqui. Valeu, galera do gol contra. É isso. Mano, vocês fizeram um negócio muito louco. E você, logicamente, está convidado aqui porque tu é pica para caralho. Sempre juntos, sempre juntos. É, os caras com pasquete dão para o gato do futebol. Eu não vou falar nada. Eu não tenho nada a declarar. E, irmão, você acabou de ser desconvidado. Muito obrigado pela presença, mas você já pode sair por ali. É isso. Você botar com medo de coração, né? Fiquei, 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 fiquei. Porra, eu acho que é. Como é que eu não sou, porra? Já jogou aqui alguma vez? Já vi um gol no meio de campo no intervalo, mas... Hoje é de meter outro gol no meio de campo. Mas jogando mesmo era só brincadeira? Não, só brincadeira. Só um chutinho. Ah, então... Hoje vai ser diferente. Vou dar um churro nesse lugar. O pimpão nunca deu. Acabo de encontrar o DPC aqui. Vai jogar com a gente hoje. É isso aí, rapaziada. Tá ligado? Olha aí. Pode crer, pode crer. Sobe, sobe, rapaziada. Você está em 2% também. Não sei desse jeito. É assim mesmo. É desse jeito, velho. Ó, estou aqui com o Dida. Dia do Freestyle. Segue ele aqui no Instagram. Segue o canal dele também. Está tudo aqui embaixo na descrição. Dida, está preparado para perder? Sempre. Nunca ganho nessa vida. Vocês esperavam, tipo, né? Não, mas eu já peguei contra você. A gente terminou de empatar, mas você foi campeão. É, então, né? Então acho que tem uma vantajinha aqui já, né? 1 a 0. 1 a 0 para mim. Sem sair, cara. Não, claro. Pode deixar. Meu Deus, que marra é essa? Olha só. Olha só. Que marra é essa? Ah, nesse futebol aqui. Eu tenho que ser o capitão, né? Está ruim demais. Está nada aqui, hein? Só o elenco. Você é muito fraco. Nada. Você, jogador de basquete, você é o melhor que tem aqui. De basquete. De futebol. É um dos melhores também. A gente não pode menosprezar, a gente é do mesmo time. A gente é do mesmo time. Não, então, você é um dos melhores no futebol também. E você é um mascarado. Não sei por que você está de faixa. É que eu roubei nada. Eu não sei por que você está de faixa, porque você é um mascarado. No evento da fita eu peguei uma. Ah, entendi. Mas tem dois caras com braços agora de capitão. Tem dois capitães hoje. Não estou entendendo o que esse senhor loiro está fazendo de capitão aqui. É um fanfarrão mesmo. Bom, por hoje já deu aqui. Valeu, valeu time. Valeu, valeu, valeu. Hoje foi um outro jogo bom. Foi competitivo, mano. Foi da hora, velho. Foi bom. Foi, foi. Gastamos duas descidas aí. Foi duas descidas aí. Foi a barrinha do videogame lá. Foi esvaziando assim, ó. A estamina foi pra zero, velho. Nossa, a estamina a zero. Isso é louco. E aí, minha expectativa? Ah, muita, velho. Eu acho que só de pisar ali, mano, já dá a câmera na perna. Mas a gente vai... Mano, é... A primeira vez que eu subi, eu fiquei meio em choque. Deu uma... Deu uma arrepiadinha de leve. Agora você imagina, mano. A gente critica jogadores de futebol. Agora imagina tudo lotado aqui, mano. Imagina assim, o cara... Dez mil, o cara aqui xingando você, filha da puta. Deve ser embaçado. Ó, chegou aí, chegou aí, chegou aí. E aí, professor? Chegou esse pelo do time. Chegou esse pelo do time. Ah! Estadio lotado. Lotou. Hoje está de novo. Vai virar baixo. Vamos esperar nossa vitória aí. Não passa, não passa. Não passa, não passa, não passa. É tudo cara de atleta. É tudo atleta. É tudo atleta. É o físico de atleta... Olha só o físico de atleta. Valeu, 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 valeu. Bom jogo aí pra vocês, irmão. Bom jogo aí pra vocês, irmão. Valeu, valeu, bom jogo aí. Eu gosto da 3-1, vocês vão se fuder hoje. Valeu, bom jogo aí, bom jogo aí. Peço um jogo pra vocês, irmão. Peço um jogo pra vocês, irmão. É isso aí, é isso aí, tem tudo certo aí, velho. É isso aí, tem tudo certo pra vocês. Valeu, 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 valeu. Vou jogar nessa ala aqui, ó. Tá escura pra cá. Eu vou jogar de lateral direito, eu tô de lateral esquerdo. Eu tô com o uniforme de goleiro, mas... Lateral esquerdo, essa ala aqui, essa meia lua é perfeita. Pequeno equívoco, mas gostaríamos de jogar de lateral esquerdo, inclusive naquele pedaço ali onde a sombra tá indo mais na área ali. Eu posso até atuar por ali também. Acho que tá bom. E aí Internacional Superstar Soccer Deluxe E aí 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 E é isso. Muita emoção. Valeu, é nóis.